Olá! Hoje o assunto é mania. Vamos falar de várias formas, várias intensidades, o quanto que pode incomodar na vida de uma pessoa, uma mania que ela tenha e o que a psicologia tem a falar disso e algumas formas, algumas dicas pra gente tentar ser mais flexível, tentar ser menos rígido e viver melhor aí com o nosso jeitão, como a gente gosta de organizar a nossa vida. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é pra falar justamente disso, de comportamento, de sentimento e de mostrar pra você quais são os temas com os quais você pode contar com o psicólogo. Que assuntos que você pode levar pra uma psicoterapia, pra se trabalhar, pra se conhecer, pra encontrar novas formas de agir, de pensar, de sentir e ficar mais leve, mais tranquilo, levar uma vida, quem sabe, mais harmoniosa. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe bacana, o link tá aqui, pelo WhatsApp, você pega as informações também. E eu vou colocando cards aqui no canto pra você clicar e já ir direto pro site onde tem... vou colocando cards que te manda direto pro site onde tem as informações. Vamos falar então das manias. Alguns comportamentos são só hábitos. A gente pode chamar informalmente de mania, mas é só o jeito que a pessoa gosta de tocar a vida, não causa nenhum problema, nenhum sofrimento, nem pra ela, nem pros outros. E ela pode mudar. Se alguém pedir, se ela perceber que agora precisou de fazer diferente, ela muda. Mas a gente tem o costume de chamar isso de mania. Por exemplo, beijinho no rosto. Ah, tal pessoa tem mania de dar beijinho no rosto. É o jeito dela. Muitas vezes o que a gente chama de mania é o estilo da pessoa. Ah, ela tem mania de escovar os dentes muitas vezes por dia. Mas vai que um dia ela tá numa festa, a festa se prolonga. Ela não vai interromper a festa pra ir lá escovar o dente. É o hábito. Falta de pontualidade. A pessoa tem mania de não ser pontual. Até o dia que precisa mesmo, que é importante mesmo, aí ela é pontual. Jogar papel no cesto ou jogar papel fora do cesto? Enfim, tudo exemplos que são assim, o jeitão da pessoa. Agora, tem outros comportamentos que sim, pode causar, que causam grande desconforto, prejuízo na vida da pessoa, porque ela faz de uma forma extremamente rígida. Ela não consegue fazer diferente. Ela se sente compelida. São as compulsões a fazer as coisas daquele jeito. Por exemplo, lavar as mãos, muitas vezes por dia, compulsivamente, a ponto de fazer ferida na mão. Então, ultrapassa até o objetivo lógico, né? Porque lavar a mão pra deixar a mão limpa, pra... Só que se ela lava tanto, a ponto de causar ferida, aquela ferida aberta vai proporcionar mais contaminação, né? Do que uma limpeza, do que um bem-estar. Pessoas que arrancam o próprio cabelo até deixar a ferida. Às vezes a pessoa fala, ah, tô me distraindo, tô aqui puxando. Ok, mas se ela faz isso até o ponto de deixar uma falha no cabelo, já entramos, já saímos de uma simples mania, do jeitão de ser, e tá entrando no campo da compulsão. Então, arrumar os objetos, deixar tudo em ordem, deixar alinhado, a ponto de deixar de fazer outras coisas importantes. A ponto de interromper uma conversa, porque você tem que levantar e arrumar o quadro. E é uma conversa importante, uma pessoa que tá falando uma coisa séria. Então, já tá saindo, né? A gente ainda costuma chamar de mania, mas já tá indo pro campo da compulsão, que é um quadro de muita ansiedade, tem muita coisa por trás e precisa, é importante, trabalhar todo esse conteúdo pra pessoa se entender e mudar. É possível mudar, sim. No meio do caminho, entre hábitos e compulsões, a gente tem o que a gente aí informalmente chama de mania também, né? Que também são formas rígidas de agir, causam desconforto, não são ainda naquele ponto problemático de doença, que causa ferida na mão, que, né? Mas ainda não é um transtorno psicológico, mas pode incomodar, sim, o convívio dela com as outras pessoas e o bem-estar dela com ela mesma. Por exemplo, arrumar a casa. Arrumar a casa é legal. Arrumar a casa, depois que ela tá limpa, depois que não precisa mais, não tem sujeira nenhuma, é uma compulsão. No meio do caminho, arrumar a casa, ok, é legal, é bacana, mas deixar de fazer uma coisa legal com os amigos, deixar de ajudar uma pessoa, porque tem que arrumar a casa, já entrou naquela mania que não é aquele estado patológico, mas tá incomodando, né? Não tá tirando ela de um bem-estar, de uma sensação de bem-estar. Ter sempre flores em casa, legal, gostoso, mas se a pessoa se sente angustiada, se ela sai meia-noite de casa pra comprar flores, porque ela percebeu que tá sem flor em casa, entrou numa mania. Tá só em lugar aberto, fechar todas as janelas, ok, pode ser interessante, tá vendo, fechou todas as janelas no meio daquele calor e tá todo mundo sufocado, as outras pessoas estão se incomodando, mania. Fazer sempre o mesmo caminho, mas tem trânsito, mas teve um acidente naquele caminho, e ainda assim a pessoa só se sente confortável fazendo aquele caminho, mania de fazer o caminho. Então a gente chama de mania o que é um gosto incomum, repetitivo, e que de alguma forma acaba incomodando, é dessa mania que eu vou falar hoje. Não vou falar daquela mania que não incomoda ninguém, que é só o jeitão da pessoa, também não vou falar das compulsões, porque eu já tenho um vídeo específico falando de TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Eu vou falar daquelas manias mais dia-a-dia, que podem também incomodar e trazer algum desconforto, algum prejuízo no relacionamento com as outras pessoas, com ela mesma. Por exemplo, usar as embalagens, né, que vêm do supermercado, dos produtos. Ah, a pessoa tem mania de usar todas as embalagens. Ok, é uma pessoa econômica, é uma pessoa que consegue se administrar. Mas se ela fizer isso a ponto de ela jogar outras embalagens boas fora, a ponto de ela ter mais embalagens guardadas do que espaço no armário, de as coisas ficarem se acumulando lá de fora, aí a gente começa a pensar, né, se tá ultrapassando o nível do conforto. É sobre isso que eu vou falar. Ah, e lembrando também que mania em psicologia também pode ser usado como euforia no transtorno bipolar. Antigamente tinha o nome de psicose maníaco-depressiva, e a palavra mania se referia à euforia, quando a pessoa fazia coisas exageradas, numa alegria desfuncional que atrapalhava. Não é dessa mania também que eu vou falar hoje. Só pra gente situar a palavra mania. E é importante a gente entender, sim, que tem várias formas de você fazer as mesmas atividades, né, e tendo o mesmo resultado. E ser flexível é também uma forma de ser gentil com você mesmo. É você falar, ok, tudo bem, né, eu gostaria de fazer desse jeito, mas eu acho que de outro jeito também dá certo. Agora vai ser mais prático fazer de outra forma? Agora eu vou ajudar a outra pessoa se eu mudar um pouco? Então pensar nessa flexibilidade é uma forma de você ser gentil com você mesmo e ser gentil com as pessoas que estão com você. Agora, por que as pessoas têm mania? É possível que elas precisem desses hábitos pra se organizar psicologicamente. Elas se sentem mais confortáveis psicologicamente quando as coisas acontecem de uma forma repetitiva, de uma forma que elas já conhecem, e que ela já vai saber o resultado. Mas se ela estiver prejudicando a qualidade de vida dela, se aquilo não estiver sendo, realmente trazendo conforto, estiver atrapalhando, ou atrapalhando as pessoas que estão perto dela, aí é importante a gente observar essas consequências e pensar que é possível sim trabalhar a aceitação de funcionar, de fazer as coisas de formas diferentes, de ter outras opções. Como lidar com as manias? Como eu falei, é importante a gente entender que a mania em si não é necessariamente um transtorno psicológico. A gente vai estar sempre observando a intensidade e a repetição. O quanto que aquilo se torna frequente e o quão forte é. Aí a gente vai entender o quanto que tem de ansiedade por trás disso tudo. Aí a gente vai trabalhar na psicologia, o psicólogo trabalha as duas coisas. Trabalha a causa, trabalha a ansiedade que está levando a pessoa para essa mania e trabalha a parte objetiva também, de como ser mais flexível, como buscar novos comportamentos que vão trazer mais conforto para a vida dessa pessoa. E por conta disso, tem aqui as oito dicas, né? Para a gente ter hábitos menos rígidos. E eu estou colocando a minha cola aqui. Vai chacoalhar um pouquinho, mas eu preciso de um roteiro, porque a minha mania é falar demais. E se eu não me coloco um roteiro, eu faço de cada vídeo aqui um podcast e eu quero ter esse formato aqui de tempo menor. Então, vamos lá. Primeira dica, entender suas manias. Para você manejar, você precisa entender com que frequência. Primeira coisa, observar com que frequência que ela está acontecendo, em que situações que ela acontece, que elas são mais fortes. Que aí você pode entender, compreender o que está contribuindo para essa mania. Que às vezes, aonde que ela acontece, em que situações, já é uma excelente dica de como você está funcionando internamente, do que é importante para você e no que você precisa por controle. Por exemplo, se a pessoa só tem manias com relação à organização, só tem manias, pode ser alguma história que ela viveu, alguma situação que ela sente, a vida dela é desorganizada, e ela precisa colocar a ordem em lápis, em quadros, em objetos de decoração, para ela se sentir organizada internamente. Então, aí o psicólogo vai trabalhar essa organização interna para que externamente também se expresse da mesma forma e ela se sinta em equilíbrio. Segundo, entender por que você tem mania. Pensa na razão. Quando que isso começou? É um bom caminho. Qual foi os primeiros momentos que você começou com esse comportamento? E o que aconteceria se você não tivesse esse comportamento? Se você não tivesse essa mania que você tem? Como é que sua vida seria? Como é que você imagina que sua vida seria? E aí a gente vai para o terceiro passo, que é fazer um teste de realidade. Pensar nessas manias que você tem, na forma que você realiza as suas atividades. em seguida pensar o que aconteceria se você fizesse de outro jeito e se você pensar nisso, te causou um desconforto? Não, se eu fizer diferente, aí não vai ser legal. Não, me causa uma angústia aqui dentro de fazer diferente. Pensa em algum momento da sua vida que você fez diferente e pensa quais foram as consequências. Normalmente a pessoa descobre que não tem consequência nenhuma. Eu fiz diferente e deu certo. Mudou em nada. Também funcionou. Na hora que a pessoa vai pensando objetivamente, racionalmente, é uma das possibilidades de ajudar a amenizar esse sintoma. E aí ela pode pensar em outras estratégias, em outras formas de fazer a mesma coisa. Quarta dica. Não se exija tanto assim. Normalmente a pessoa que tem mania, ela tem um alto nível de exigência com ela mesma. Ela se cobra demais. Ela acha que tem que ser tudo perfeito. e só que ela sai da perfeição na hora que ela entra numa mania, porque aquilo também incomoda. Então pensar na possibilidade de ser mais flexível, de pegar leve com ela mesma, de ser menos exigente, de aceitar que ela não é perfeita e não tem problema de não ser totalmente perfeita em detalhes irrelevantes, que não muda nada na vida dela, ajuda muito. Ser mais tolerante à frustração. Normalmente a pessoa que tem mania, ela tem também esse lado de não conseguir lidar com as expectativas, porque são sempre muito altas. tem sempre a sensação de que as coisas vão ser... Preciso colar minha terceira cola. Não, perdeu a cola. Que ela precisa lidar com a expectativa de uma forma diferente, que se as coisas acontecerem diferente do que ela imaginou, não vai ser tão ruim assim. Ou ser mais tolerante à frustração de que coisas ruins eventualmente vão acontecer, mas normalmente ela administra, normalmente ela contorna a grande maioria das ações, das coisas que acontecem na vida da gente. A gente pode ter essa sensação de susto. Ai meu Deus, e agora? Agora eu não consegui aquele saquinho do supermercado para colocar o lixo, mas depois você descobre que você consegue colocar o lixo de outra forma. Tem outro saco, tem outra sacola, tem um outro jeito de resolver. Enfim, né? Pensar em estratégias, pensar em substituir esses hábitos de forma gradual por outras atividades. De forma gradual é interessante para que você vá se sentindo bem aos poucos, que não cause muita estranheza, que não dê muito impacto. E ai você vai percebendo pouco a pouco de olha, a vida pode ser diferente. Não tem problema nenhum. As coisas também acontecem, as coisas também funcionam. E ai você entende que você pode ser mais flexível com você e com os outros. Que normalmente, que ai é uma outra dica, a pessoa que é muito exigente com ela mesma, ela também pode ser muito exigente com os outros. Ou as vezes ela só é exigente com os outros. As vezes a mania dela é com relação à expectativa dos outros, do que ela quer dos outros. E ser mais flexível com as outras pessoas, de falar, ok, as pessoas não são reloginhos, as pessoas não são máquinas. E não tem problema, de vez em quando eu posso aceitar alguma coisa, posso relevar alguma coisa, também te leva para um caminho bem mais interessante. E por fim, procurar ajuda profissional. Que as vezes a pessoa tentou de tudo sozinho, tentou caminhos, e alguns funcionam, legal, não é só terapia que resolve a tua vida. Mas as vezes a pessoa fala, não, cheguei no ponto da terapia sim, preciso me entender, preciso mudar algumas coisas. Pensa no profissional para te ajudar nessas questões. Para ajudar também, quem também precisa de ouvir alguma coisa que é interessante, deixa o seu like, que é uma forma de você falar, esse canal é legal, merece ser assistido por outras pessoas. se inscreve e conta conosco, qualquer coisa, entre em contato aqui pelo WhatsApp. Obrigada por me ouvir.